Aplausos 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 Oh, it was incredible. It was absolutely incredible. Eu quero dizer, eles estavam correndo, eles estavam poopando no campo, eles jogaram gols, o pequeno elefante era muito bonita. Oh, foi muito bom. Eu gostei da grande elefante que jogou o gol, você viu? Foi muito bom. Nós não temos isso em Holanda. Obrigado.